Eu decidi falar de pessoas inconvenientes. O mundo já passou por uma situação em que foi vítima de alguém inconveniente ou que a situação em si foi constrangedora o suficiente para chamarmos de inconveniente. Se você não passou por uma situação assim, você é o inconveniente. Acorda, não é bom ser essa pessoa. Todos na mesma página, na linha do raciocínio. Vamos começar por definir o que é uma pessoa inconveniente. Aquilo ou aquele que é desagradável, inadequado, imoral, discreto, impróprio, inoportuno, ou seja, chato. Não, não caiu. Chato. Uma pessoa inconveniente é uma pessoa chata. E por norma, situações inconvenientes acontecem assim. E com amigos tem sempre aquela pessoa que diz uma coisa inapropriada. Causa assim um ambiente desagradável. Todo mundo fica assim. Uau. Esse fez isso. Uau. Mesmo vontade de desaparecer. Mas atitudes que são próprias de pessoas inconvenientes, certo? Uma pessoa fofoqueira é uma pessoa inconveniente. Uma pessoa que está constantemente, primeiro, a investigar a vida dos outros, coisa que não lhe diz respeito. A falar sobre os outros também. Agora com a internet, as pessoas parecem que estão a desenvolver a habilidade de ser inconveniente. Meu Deus, eu vejo nos comentários, nas redes sociais, as pessoas têm o prazer em ser mais. Parece que é uma competição para ver quem faz o comentário mais agressivo, mais depreciativo. Acorda. Não é bom ser essa pessoa. E outra característica também de uma pessoa inconveniente é uma pessoa que constantemente está em competição contigo. Nossa, hoje passei bem mal, meu. Estava me sentindo muito mal. Doía, me boi a barriga. E não consegui ir a cada bandido. É. Isso não é nada. Olha, eu no outro dia, acordei às cinco. Subi no autocarro, minha calça rasgou. Quase fui atropelada. E o meu chefe ainda comeu o meu almoço que eu tinha posto nas leias. Não está passando é nada. Desculpa lá. Uma pessoa que fala muito alto, independentemente do lugar que esteja. Pode estar num funeral, pode estar num restaurante, pode estar a conversar com um amigo do lado. Uma pessoa que não se apercebe que não são todos os momentos que a pessoa está disposta para brincar. Se a pior característica de uma pessoa inconveniente é invasiva, significa que essa pessoa invade o espaço do outro. Às vezes até uma pessoa que ela não conhece, não tem intimidade, mas quer fazer perguntas do gênero. É. Mãe, mana, estás grávida há quantos meses? Ai, não estás grávida? Ah, não, pensei que estivesses embora grávida. Bré. As pessoas que são inconvenientes em termos de horário. Há certas horas que você não pode ligar para outra pessoa se não for estritamente necessário. E se você tiver intimidade para tal. Se você faz isso, para. E acreditem, ninguém gosta de estar perto de pessoas inconvenientes. Os convites para os ambientes vão diminuir. As pessoas não vão querer estar ao teu lado. Então, não compensa. Uh-uh, mana. Uh-uh. Contem-me aqui as vossas memórias de cenas inconvenientes. E até o próximo, coisas que me irritam. Uh-uh. Fui. If I tell you, say I love you, oh. My money, my body, not.